Enigma do Oriente Previsões para o signo de Ares Ares passará por intermináveis conversas e resolução de questões atuais. Todos eles também abordarão o tema sucesso e dinheiro, além de reflexões sobre como você pode melhorar sua situação e status financeiro. É possível que durante uma dessas conversas você seja tentado a recorrer ao uso de mentiras. Muitos podem nem perceber como eles adicionarão muitas cores e patos à história. Pelo que os colegas não o entenderão e se lembrarão de você como um sonhador conhecido. Seja extremamente cuidadoso em suas declarações e digressões líricas. Faça isso, e você se sente satisfeito, e os problemas pessoais que o incomodam, são facilmente resolvidos. Você é encorajado a ser mais curioso sobre novas pessoas, e um senso de aventura, é recompensado com conversas estimulantes e experiências emocionantes. Não se esgote, ajude a aumentar a resistência do seu corpo da melhor forma possível, com sessões regulares de sauna, ou similares. Você pode se dar ao luxo de ser mais ousado ao pedir, o que deseja no trabalho. Você pode estar relutante em empurrar o envelope, mas é o momento perfeito para promover suas ambições. Pegue o que você acredita ser seu, é claro, sem sofrer baixas. Se suas aspirações parecem descarriladas, por enquanto, não veja isso como um fracasso. Este é um pequeno contratempo. Pegue as peças e comece de novo. Continue a planejar seu trabalho e trabalhe seu plano. É melhor ser menos vocal sobre seus sonhos, até que você tenha seu caminho definido em concreto. No dinheiro e carreira. É provável que lhe seja confiada, uma responsabilidade importante no trabalho hoje. No entanto, para sair vencedor você terá, que ser capaz de motivar, e orientar os outros. Você se beneficiará muito fazendo pleno uso de suas habilidades de comunicação para motivar os outros. O sucesso de sua parte não apenas, permitirá que você atinja suas metas estabelecidas, mas também aumentará suas perspectivas de carreira. Os ganhos estão diretamente ligados aos seus esforços, e você ganhará muito dinheiro. Se você estiver trabalhando em uma empresa, descobrirá que seu trabalho árduo leva a um bônus de produtividade. Se você anunciar seus produtos e serviços, sua renda aumentará muito hoje. No geral, você verá que o tamanho de seus ganhos, está correlacionado com a quantidade de trabalho, que você coloca em seu setor financeiro. Tente manter sua dignidade e integridade no trabalho. Você pode perder seu senso de propósito e credibilidade devido à política do escritório. Seja claro sobre suas prioridades. Não faça os outros parecerem ruins só, porque você quer ser uma boa pessoa. Sua saúde e bem-estar. Você vai se sentir em forma e bem, o que é uma boa mudança nos últimos dias. Aqueles que sofreram recentemente de doenças físicas, podem esperar ver mudanças nessas condições hoje, que farão com que você, se sinta grato por sua saúde melhorada. Continue com seu regime de exercícios, pois está fazendo muito bem, a curto e longo prazo. Você pode tirar proveito do alinhamento do planeta de hoje, analisando profundamente uma situação, e, em seguida, ganhando perspectiva. Essas energias podem causar problemas de comunicação, e isso, mesmo que pareça áspero, pode levar ao entendimento. Muito provavelmente, o avanço ou colapso, será centrado em algum tipo de julgamento. Você pode ser o doador ou o receptor. Exercícios de respiração e corridas são ótimas maneiras de se libertar da estreiteza mental. Além disso, a saúde dos arianos não o decepcionará, o dia todo estará de bom humor, alto astral, o que terá um efeito positivo em seu bem-estar. No entanto, não exagere. Tão perto da exaustão, aqueles representantes do signo, que não podem ficar sem atividade física são fortemente aconselhados pelas estrelas a serem cuidadosos. Se tiver problemas com o sistema cardiovascular, deixe o exercício para outro dia, limite-se ao yoga e à meditação. No amor. Hoje para Ares pode ser um dia fatídico. Este é o melhor momento para casos de amor, novos romances vertiginosos e encontros românticos. Mesmo aqueles representantes do signo, que pensam que sabem tudo sobre o amor podem ficar muito surpresos. Seus parceiros favoritos irão acompanhá-lo nisso. Eles farão de tudo, para tornar a noite inesquecível. Na frente pessoal, surpresas reais, experiências e uma tempestade de paixão esperam por você. É possível que você encontre o amor à primeira vista. Veja, não perca a cabeça. Para aqueles de vocês que lutam por um relacionamento de longa distância, podem receber notícias muito surpreendentes hoje, de que seu parceiro está visitando você hoje, ou planejando se mudar para o seu local. Você ficará emocionado ao receber esta notícia. Use hoje para fazer os preparativos para este visitante muito especial. Aos solteiros. A energia astral de hoje causará uma impressão duradoura. Não há como impedi-lo de criar a vida que deseja, ou alcançar seus objetivos no amor, e no relacionamento. Você pode encontrar a pessoa que está procurando mesmo sendo solteiro. Você pode encontrar um relacionamento permanente, que lhe dê muita energia e positividade. Um mantra para o seu dia. Eu foco no meu futuro. Então deixe o seu mantra nos comentários, e afirme ele durante o dia, repita. Eu foco no meu futuro. Números do dia. 38, 18, 36. Cor do dia. Rosa. Não esqueça de deixar o seu mantra nos comentários. Eu sempre estou lendo todos, e deixando o meu gostei, na medida do possível também estou respondendo todos. Se você gosta dos meus vídeos, eu te peço que deixe o seu gostei, para ajudar o canal a crescer. Também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. A gente se vê na próxima previsão astral. Muita luz para você, e a gente, se vê amanhã. Previsões para o signo de touro. Acordos arriscados e medidas inadequadas, são esperados hoje para os taurinos. Eles podem levar a uma série de problemas, que podem roubar sua vitalidade e energia. Assuma apenas as tarefas que estão ao seu alcance. Não vale a pena desistir de tudo, mas pegar um grande número de casos, também não é uma opção. O excesso de trabalho não está excluído. Você só precisa fazer uma pausa adequada do trabalho para voltar a si. A tarde será mais favorável que a primeira. Os problemas no trabalho diminuirão, o que significa que você pode ir para casa com segurança, e passar o tempo em boa companhia. Passe alguns minutos com seus entes queridos, eles certamente apreciarão. Sentindo-se particularmente bem, aqueles que você conhece, que estão cientes de suas intenções, são simpaticamente inclinados a você. Como resultado, é mais provável que você encontre muito pouca resistência, a qualquer uma de suas ideias. Você é popular, os outros o acham atraente e qualquer abordagem, que você faça em relação a eles para consideração também provavelmente terá sucesso. Se você está tentando controlar seus impulsos, precisa escolher uma solução alternativa. Se você confia em tipos artificiais de escapismo, como álcool ou drogas, vire uma nova página. Seja claro sobre os padrões que você estabeleceu para si mesmo. Quaisquer dúvidas ou frustrações, que você guardou em seu coração, devem ser liberadas o mais rápido possível. Evite qualquer comprometimento sério de suas parcerias nos próximos dias. Você pode ser esquecido, porque está se entregando a muitas atividades que o distraem. No dinheiro e carreira. Hoje testará sua capacidade de lidar com situações de pressão, pois lhe foi confiada a uma tarefa especial. Isso também lhe dará a oportunidade de exibir suas habilidades latentes. Dedique seu tempo e habilidades profissionais, para alcançar os resultados desejados. O sucesso que você alcançar hoje, ajudará a melhorar suas perspectivas de carreira, e também lhe trará reconhecimento. Se você está descobrindo no trabalho, que seus projetos simplesmente não estão progredindo, e que suas finanças estão enfraquecendo, você descobrirá hoje que um avanço, é iminente. Seu trabalho duro valeu a pena, e você finalmente superará alguns dos obstáculos que o atormentam. Use esse tempo para progredir em direção à sua carreira e objetivos financeiros à medida que forem atingíveis. Suas habilidades de fala rápida, podem ajudá-lo a passar por qualquer porta, que você deseja abrir hoje. Você tem ideias incríveis e pode compartilhá-las com outras pessoas. Você é desejado pelos outros. As estrelas também recomendam a Torro confiar em sua própria intuição, prestando atenção a todos os tipos de signos, eles podem lhe dizer muito. É possível que a gerência mostre um grande interesse em sua pessoa. Mostre que você realmente merece a posição. Não fuja de suas responsabilidades diretas e assuma o seu negócio com total responsabilidade. Tente evitar conflitos com seus superiores, caso contrário todas as discussões terminarão mal para você. A modéstia e o silêncio no trabalho, são uma saída fácil para o amanhã. Sua saúde e bem-estar. Hoje as estrelas recomendam que Torro se abstenha de alimentos condimentados e ácidos. Comece a fazer massagens ou tratamentos de perda de peso. Corte as substâncias que levam a problemas de saúde. Caso contrário, será difícil corrigir as consequências mais tarde. A falta de autocontrole, levará a distúrbios do trato digestivo. Intoxicação alimentar e sobrecarga emocional são possíveis. Controle-se e não permita coisas desnecessárias. É um bom momento, para se matricular em um curso de estudo, ou um hobby para esquecer qualquer problema de saúde que você esteja tendo. Você precisa fazer uma pausa, e tentar algo diferente, algo que você nunca tentou, mas sempre quis. Vai ajudar, não há melhor momento do que agora, como dizem. Este é um ótimo momento, para conseguir o que deseja. Contanto que você tenha em mente, que a força é menos importante do que o objetivo, os aspectos astrais serão benéficos para você. Você nem sempre pode alcançar o que deseja, mas pode tentar, e às vezes conseguir. É difícil conseguir o que você quer, porque exige que você faça a pergunta certa. O que estou procurando? Você tem muitos desejos. Durante o exercício, sintonize-se com esta meditação. No amor. Hoje você provavelmente receberá um pequeno sinal de afeto de seu parceiro hoje, que o fará sorrir de orelha a orelha. Este presente será uma surpresa, mas será muito atencioso, e o deixará muito emocionado. Isso gerará sentimentos calorosos em seu coração, e, como resultado, o romance em seu relacionamento realmente florescerá hoje. As estrelas se alinham para ajudá-lo a relaxar, e se divertir depois de muito trabalho. Isso permitirá que você, e seu parceiro relaxem, além de permitir que você compartilhe algum tempo de qualidade. Esta pode ser a oportunidade perfeita para você se estiver procurando alguém que seja altamente imóvel. Touro vale a pena conversar mais com sua pessoa amada, conversar sobre vários assuntos, compartilhar impressões. Apenas não aponte para o outro suas deficiências, caso contrário, repreensões afiadas levarão a uma briga, mas não a uma solução para o problema. Aparecerá um sentimento de ressentimento, que o afastará da outra metade. Seja gentil e paciente. Não fique sobrecarregado por pequenas coisas, e não se retraia em si mesmo. Seus entes queridos estão prontos para o diálogo, apenas calmos e sem gritar. Aprecie tudo o que eles fazem por você, e diga mais uma vez que todas as ações, são muito importantes para você. Um mantra para o seu dia. Eu elevo meu espírito. Então deixe o seu mantra nos comentários, e afirme ele durante o dia, repita. Eu elevo meu espírito. Números do dia. 9, 3, 57. Cor do dia. Violeta. Não esqueça de deixar o seu mantra nos comentários, eu sempre estou lendo todos, e deixando o meu gostei, na medida do possível também estou respondendo todos. Se você gosta dos meus vídeos, eu te peço que deixe o seu gostei, para ajudar o canal a crescer, também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. A gente se vê na próxima previsão astral, muita luz para você, e a gente, se vê amanhã. Previsões para o signo de gêmeos. Seus sonhos vão além de disparos aleatórios de neurônios, gêmeos. Esses sonhos podem ser um sinal de problemas não resolvidos, estresse, desejo profundo ou memórias perdidas. Isso pode ajudá-lo a se entender melhor, e a resolver problemas. Você pode usar seu diário de sonhos, para acessar seu poder subconsciente, e aprender tudo o que ele tem a oferecer. Examine seus sonhos recentes. Procure algo que você possa reconhecer. Você se livra de quaisquer problemas passados, é capaz de lidar com as incertezas existentes ou quaisquer questões obscuras em sua vida. Você fornece a si mesmo uma base estável para o futuro. Você não se depara com novos obstáculos, os outros te respeitam, e você leva mais a sério. O que você separa ajuda mais tarde, quando as circunstâncias não são tão vantajosas. Você provavelmente descobriu algumas informações intrigantes sobre sua família, criação e vida doméstica, quando Mercúrio retrógrado o levou mais fundo em sua história. Entender de onde você veio ajuda a entender, porque você é do jeito que é. Agora que Mercúrio estacionou diretamente, assuntos pessoais parados começarão a avançar novamente. Deixe a percepção que você obteve durante esse retrocesso informar suas escolhas futuras. Aprender com o passado, pode evitar que você repita os erros que você, ou seus pais cometeram uma vez. Este é o momento perfeito para determinar, se você quer fazer as coisas de forma diferente. Liberte-se do passado e crie o lar, e a vida familiar que deseja. No dinheiro e carreira. Alguma competição saudável no trabalho pode motivá-lo a exibir seu verdadeiro talento. Isso irá incentivá-lo a trabalhar em todo o seu potencial, enquanto se esforça para atingir suas metas, e se destacar sobre os outros. Há indícios de que isso manteria na ponta dos pés, a maior parte do tempo e traria um resultado final muito satisfatório. A melhor coisa sobre essa atmosfera competitiva, é que isso traria ricos dividendos a longo prazo, aumentando suas perspectivas de carreira, e sua motivação. No geral, hoje será positivo na frente financeira, sem grandes perdas, e alguns ganhos moderados. Hoje, você precisará criar estratégias sobre como construir essa posição financeira que construiu, para que futuros remendos difíceis, não erradiquem os ganhos que você obteve. Seja sábio em seus investimentos hoje. Seus recursos aprimorados abrirão novos caminhos financeiros, e de carreira que estavam fechados para você. Sua saúde e bem-estar. Hoje você realmente exibirá um charme e uma calma que os outros se sentarão e notarão. Você está se sentindo bem fisicamente e emocionalmente, então este é um momento de recompensa para você. As tensões mentais estarão baixas hoje, então você terá a tranquilidade de aproveitar ao máximo seus amigos e familiares. Use todos esses atributos positivos para sua vantagem máxima. Pode ser difícil saber, quando é hora de parar, ou quando você deve seguir em frente. Imagine o pequeno bode, incerto de qual será seu próximo passo. Enquanto outros podem pensar, que você está fazendo um monte de coisas, você realmente se sente ansioso. Você pode ignorá-los. Não se esqueça da sua ansiedade. Crie uma rotina para fazer coisas, que aliviem a tensão e acalmem a ansiedade. Você pode agendar algum tempo, para relaxar e será uma prevenção, mas não um tratamento. Gêmeo será propício para visitar um banho, ir para academia ou tratamentos de beleza. No entanto, é importante lembrar que ao visitar uma esteticista, é melhor usar produtos, que já foram testados pela sua pele. Caso contrário, novos tratamentos podem causar alergias. Homens gêmeos amanhã devem prestar atenção em suas vidas pessoais. Arrume-se e faça algo romântico com sua pessoa amada. Bom romantismo e emoções positivas manterão perfeitamente seu corpo em boa forma. No amor. Este dia pode trazer uma ocasião especial para você, na qual você e seu parceiro podem sair e se divertir. Vá lá e pinte a cidade de vermelho esta noite. No geral, este todo é cheio de harmonia e diversão, então aproveite. Você ganhou esta pausa e a chance de se reconectar com sua amada. Sua vida amorosa está prestes a entrar em uma nova e maravilhosa fase, quando tudo estiver lindo e harmonioso. Ainda assim, isso não é motivo para parar de tentar. Você precisa se esforçar um pouco todos os dias, para manter as coisas funcionando bem, e manter esse estado de coisas pacífico. Se você é solteiro, o destino está prestes a marcar um encontro com alguém hoje. Se você jogar suas cartas corretamente, este encontro pode desenvolver o relacionamento amoroso com o qual você sempre sonhou. Um mantra para o seu dia. Eu tomo rumo da minha vida. Então deixe o seu mantra nos comentários, e afirme ele durante o dia, repita. Eu tomo rumo da minha vida. Números do dia. Trinta e um, cinquenta e nove, cinquenta e oito. Cor do dia. Lilás. Não esqueça de deixar o seu mantra nos comentários, eu sempre estou lendo todos, e deixando o meu gostei, na medida do possível também estou respondendo todos. Se você gosta dos meus vídeos, eu te peço que deixe o seu gostei, para ajudar o canal a crescer, também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. A gente se vê na próxima previsão astral, muita luz para você, e a gente, se vê amanhã. Previsões para o signo de câncer. O início do dia, pode ser marcado para câncer com sorte aleatória, ou uma explosão de inspiração. No entanto, não vale a pena começar novas coisas importantes. Isso é evidenciado pela posição da lua em aquário. À tarde, a lua estará na zona da lua nova e aumentará a emotividade, e a sensibilidade. No entanto, há um lado bom do que está acontecendo. Tudo isso ajudará a sintonizar internamente as tarefas úteis necessárias. Para a segunda, parte do dia, você pode planejar com segurança casos responsáveis, mas não muito difíceis. Estamos falando de trabalho solitário, arrumando as coisas da casa, tirando o lixo, limpando e descarregando todo o corpo. Alerta para mais contatos do que nunca, você faz novas conexões importantes, que antes pensava serem impossíveis, ou até mesmo sabia que existiam. As respostas que você obtém são construtivas, o compartilhamento de ideias traz mais impulso, e contribui decisivamente para levar ideias ou projetos propostos para o próximo nível de desenvolvimento, e tem consequências de longo alcance. Você tem que redirecionar seus instintos disciplinares hoje, e se divertir. Mude sua rotina por um dia, ou mais, porque isso permite que você veja as coisas de uma perspectiva diferente. Você sente como se não estivesse sendo notado o suficiente. Sua popularidade e reputação são boas o suficiente, então não se preocupe. Não deixe seu ego ferido dominar seu pensamento. Você pode ser uma lâmpada, uma luz brilhante para os outros na divulgação de informações. Você sente uma necessidade maior de educação, e de expandir seu intelecto. No dinheiro e carreira. Hoje, na frente profissional, é provável que você tenha a oportunidade de exibir seu talento. Portanto, seria do seu interesse mostrar às pessoas, o que você é melhor. Você se beneficiaria muito definindo metas, e, em seguida, desenvolvendo estratégias e planos para executá-las. Os gerentes de projeto também seriam bem-sucedidos na execução de seus planos ambiciosos. Seu negócio está crescendo agora, e você não pode fazer seu trabalho rápido o suficiente, graças a alguns movimentos ousados recentes de sua parte. Embora você possa estar sofrendo um pouco de fadiga e esgotamento, este é um ótimo momento para suas finanças, então tente acompanhar o ritmo agitado do trabalho. Você ficará feliz por ter feito isso mais tarde, quando sua conta bancária estiver cheia de dinheiro. Seu charme, habilidades de fala doce e charme-o, ajudarão a entrar em qualquer porta que desejar. Seu fogo está queimando. Sua língua está cheia de piadas. Todos ao seu redor, estão se sentindo bem por causa de sua disposição feliz, e infantil. Você será um sucesso. O lado financeiro de câncer, não se preocupará muito hoje. Pelo contrário, eles serão tão levados por alguns negócios, talvez compras, que não calcularão suas próprias possibilidades materiais. Portanto, para não ficar em uma posição desconfortável, planeje suas compras aproximadas com antecedência. Isso ajudará você a evitar gastos desnecessários. Sua saúde e bem-estar. Sua força física e mental está em alta agora. Portanto, neste dia você quer sair, e experimentar algo novo, um novo esporte, um novo exercício, ou um novo jogo. Escolha aquele que o intrigou por um tempo. Se você está procurando uma atividade relaxante e tonificante, experimente o yoga. Talvez jogue uma partida de críquete com seus amigos. O exercício e a diversão, farão muito bem a você. Há muita energia independente nos dias de hoje. Você não precisa, se isolar, mas mantenha a distância daqueles que estão te esgotando. Desligue o barulho e ouça a si mesmo. Você pode levantar o ânimo, e ser criativo com as mãos. Faça uma refeição nutritiva, como uma sopa caseira, indo ao mercado para comprar frutas e vegetais orgânicos. Você pode dar um passeio ao longo de um rio, e exalar qualquer ansiedade ou tristeza. Receita de beleza Há muito tempo, é provável que consigam obter as informações de que precisam. As estrelas recomendam ter cuidado durante um eclipse lunar. Durante este período, você precisa ter cuidado com sua saúde. As mulheres são especialmente suscetíveis ao eclipse. No final da tarde, alguns sinais podem apresentar disfunções no trato gástrico, intestinos ou pâncreas. Portanto, não coma demais ou coma doces à noite. No amor Hoje, você sente que seu relacionamento está no caminho certo. Embora você possa ter experimentado alguma confusão no início, isso desaparecerá gradualmente, e seus sentimentos originais de intimidade e profundidade ficarão mais fortes. Você descobrirá que seus problemas estão começando a desaparecer como a névoa da manhã, e serão capazes de seguir em frente juntos. Para aqueles que estão em um relacionamento, o tempo extra que você tem hoje permitirá que você, se concentre em seu parceiro com atenção especial. Faça larde sobre eles hoje, mesmo que apenas com uma chuva de seu afeto, e suas emoções. Eles certamente farão o mesmo por você. Você descobrirá que sua casa é um lugar muito feliz e amoroso para se estar neste momento. Um mantra para o seu dia. Terei mais paciência. Então deixe o seu mantra nos comentários, e afirme ele durante o dia. Repita. Terei mais paciência. Números do dia. 23, 5, 14. Cor do dia. Beige. Não esqueça de deixar o seu mantra nos comentários, eu sempre estou lendo todos, e deixando o meu gostei, na medida do possível também estou respondendo todos. Se você gosta dos meus vídeos, eu te peço que deixe o seu gostei, para ajudar o canal a crescer, também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. A gente se vê na próxima previsão astral, muita luz para você, e a gente, se vê amanhã. Previsões para o signo de leão. Você deve se sentir bem hoje com um forte foco na atividade intelectual, comunicação e escrita, se isso for algo em sua agenda atual. Ideias e novas informações podem fasciná-lo, mas você deve ter cuidado para não ficar muito ocupado em atividades divergentes. Traga tudo a um ponto, e assegure-se de que o que você faz em uma área de sua vida apoie a outra. Você pode compartilhar conceitos de maneira bastante rápida. Não se apresse. Isso torna eficiente e extremamente produtivo, mas também tende a ser impulsivo. As relações dentro do seu círculo íntimo de amigos se aprofundam e levam algumas experiências inesquecíveis. Especialmente em seus relacionamentos mais importantes, onde você está mais intimamente ligado, processos muito positivos construídos ao longo do tempo se concretizam com incrível rapidez, cimentando ainda mais os relacionamentos. A sede todos como são, deixa a energia fluir. Hoje você estará cheio de energia, e extremamente decidido, o que o ajudará a superar os obstáculos e dificuldades que atrapalharam seus planos. Você está repleto de grandes aspirações e sonhos maravilhosos, e sua atitude dinâmica, é inestimável para trazê-los à manifestação. No dinheiro e carreira. Você será bem sucedido em lidar com situações de alta pressão com facilidade no trabalho hoje. Há indicações de que também lhe dará a chance de mostrar seus melhores talentos. Você deve, portanto, fazer pleno uso de sua autoconfiança, resiliência e pensamento positivo. Tudo isso contribuiria para o seu sucesso, iluminando suas perspectivas de carreira. Hoje você pode ver algum desenvolvimento em suas finanças. Lembre-se, são seus esforços em direção aos seus objetivos financeiros gerais, que o levarão na direção certa, mas você pode ver alguns ganhos de curto prazo hoje. Sua sorte e trabalho duro, são fundamentais para o sucesso que você alcança. Aproveite estes desenvolvimentos. É a sua sorte, e seu trabalho duro, que estão levando você aonde você precisa ir. Você pode notar uma mudança significativa em sua energia. Agora você deve fazer um esforço, para atingir suas metas anuais. Isso marca o início de um alongamento de quatro semanas. Colabore com outras pessoas, para concluir os principais projetos que você iniciou. Sua saúde e bem-estar. Hoje o leão deve estar mais atento a si mesmo, e aos que estão ao seu redor. Há um monte de tarefas, que vão cair na sua cabeça. As estrelas recomendam ser mais suave, e não levar as coisas muito a sério. Você pode não ter paciência suficiente, o que certamente afetará sua saúde. Tente não se preocupar muito, e mostre um pouco de perseverança. Isso será simplesmente necessário para o seu corpo. Os níveis de tensão reduzidos hoje, ajudarão a diminuir a pressão arterial e deixarão você, se sentindo aliviado. Seu aspecto de saúde hoje, é geralmente positivo e você está se sentindo em forma. Aproveite o ar livre, ou entre na academia, que você está de olho, para que seu regime geral de condicionamento físico, possa ser estabelecido para seu benefício a longo prazo. Nunca é tarde demais, para você começar seu estilo de vida saudável. Você pode fazer uma mudança em sua situação atual para ser mais saudável. Quando você estiver prestes a comer, considere a melhor comida que você pode comer, e priorize isso. Pergunte a si mesmo quanto exercício você poderia fazer antes de ir para a cama, então certifique-se de fazê-lo. Você desenvolverá hábitos saudáveis com a prática. No amor. Este será um dia promissor para sua vida amorosa, pois o amor incondicional de seu parceiro, ajudará a deixar seu passado para trás, e permitirá que você anseie por momentos felizes à frente. Finalmente, você pode sentir que encontrou alguém, que o entende e o ama por quem você é. Certifique-se de nutrir esse relacionamento, pois pessoas assim não aparecem todos os dias. Valorize o que você tem hoje. Se você ainda estiver solteiro, o dia não promete novos conhecidos ou reuniões inesperadas, pois a maioria dos representantes do signo simplesmente, não estará pronta para isso. Alguns deles, enquanto estão em um relacionamento, podem de repente, se lembrar de rancor, e até vingança. É possível que um ente querido se lembre de Lyon sobre seus erros e ações. Um golpe de retaliação na forma de explosões de raiva deles não o deixará esperando. Portanto, tente conter a energia negativa em si mesmo. Nenhum de vocês ficará melhor com um escândalo. Um mantra para o seu dia. Eu sou capaz de conquistar tudo o que quero. Então deixe o seu mantra nos comentários, e afirme ele durante o dia. Repita. Eu sou capaz de conquistar tudo o que quero. Números do dia. 4, 33, 22. Cor do dia. Pink. Não esqueça de deixar o seu mantra nos comentários. Eu sempre estou lendo todos, e deixando o meu gostei. Na medida do possível também estou respondendo todos. Se você gosta dos meus vídeos, eu te peço que deixe o seu gostei, para ajudar o canal a crescer. Também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. A gente se vê na próxima previsão astral, muita luz para você, e a gente, se vê amanhã. Previsões para o signo de Virgem. Você está se sentindo positivo e decidido hoje, e esta é a oportunidade perfeita para arriscar, e alcançar certos objetivos, que trarão grande satisfação pessoal, e melhorarão seu dia a dia. Geralmente, tente evitar ir a extremos. Você precisa ter tanto tempo para mim, quando pode cuidar de si mesmo, quanto realmente gasta atendendo as necessidades dos outros. Você buscará diversão, como se fosse seu trabalho enquanto a Lua Crescente estiver em Capricórnio e Diligente, e sua casa de recreação. Um encontro, um evento especial com seus amigos, ou um passeio divertido com seus filhos, se você os tiver, pode ser uma ótima maneira de passar o dia, mas não use mais dinheiro do que o necessário. Mesmo atividades individuais e hobbies podem ser caros. Atingir seus objetivos financeiros tem prioridade com o LibraSum em sua casa de ganhos. Esta é a melhor época do ano para construir seus ativos, e colocar suas finanças nos trilhos. Uma opção econômica é o caminho a seguir, principalmente se você estiver estressado com dinheiro. Vibrante, focado e capaz de dominar qualquer novo desafio, especialmente quando confrontado com qualquer evento substancial, você contribui e pode mediar com sucesso. Se surgir algum conflito, você pode ser uma influência acalmante sobre os outros, sua capacidade de fazer planos com frieza significa, que você é uma pessoa, a quem as pessoas respondem positivamente. No dinheiro e carreira. As coisas estão fluindo sem problemas no trabalho, e você faria bem em aproveitar ao máximo esse clima astrológico justo. Coloque seus planos em prática e tome iniciativas ousadas, que você sabe que valerão a pena, trazendo o sucesso e o reconhecimento que você procura. Suas finanças estão finalmente melhorando. Escolha cuidar de quaisquer pontas soltas antes de gastar ainda mais dinheiro, e assumir novos riscos. Hoje seus esforços trarão resultados positivos, pois é provável que você tenha sorte em áreas inesperadas. As pessoas envolvidas na mídia terão um dia muito bom no escritório hoje. Uma nova carreira emocionante espera por você, desde que você agarre a oportunidade. Permitir que a oportunidade escape de suas mãos, pode fazer com que você, se arrependa mais tarde, enquanto aproveitá-la agora, trará um futuro brilhante para você. Os ganhos estão diretamente ligados aos seus esforços, e você ganhará muito dinheiro. Se você quiser tentar a sorte no mercado, provavelmente verá alguns bons ganhos de curto prazo. Se você estiver trabalhando em uma empresa, descobrirá que seu trabalho árduo leva a um bônus de produtividade. Em geral, hoje você verá que o tamanho de seus ganhos, está correlacionado com a quantidade de trabalho, que você coloca em seu setor financeiro. Sua saúde e bem-estar. Em geral, a saúde de virgem será forte, e dificilmente será abalada por qualquer coisa. No entanto, as estrelas aconselham a não esquecer coisas tão simples como alimentação saudável, caminhadas, sono e bom descanso. Fique atento também ao seu equilíbrio hídrico, beba bastante água limpa. Melhor não comer um sanduíche extra, mas tomar uma xícara de saboroso, chá de ervas, ou um copo de água potável. Se você não tiver uma longa viagem, ou um evento importante, pode organizar com segurança, um dia de jejum para o seu corpo substituindo muitos alimentos secos por sucos, águas e sopas. Hoje sua saúde precisará de alguns cuidados preventivos de sua parte, para permitir que você continue tendo uma boa saúde. Certifique-se de não se envolver em nenhuma controvérsia, caso contrário, isso trará tensão mental. Seria do seu interesse, se conter para não estragar seu humor. Não coma por comer. Certifique-se de que os alimentos são nutritivos e seguros para o consumo. No amor. Em sua vida pessoal, este é um bom dia, para conversar com seu parceiro, discutir quaisquer problemas em seu relacionamento, e encontrar soluções construtivas. Não empurre o problema para debaixo do tapete, fingindo que tudo é cor de rosa, e esperando que ele desapareça por conta própria. Não. Não perca mais um dia. Lide com isso agora. Só então tudo será realmente do jeito, que você quer que seja. Você é solteiro? Faça um esforço para ser um pouco mais agradável e acessível. Há aqueles que gostariam de conhecê-lo, mas não se atrevem. Hoje você é capaz de se reconectar com seu parceiro de maneiras que não conseguiu recentemente. Pode ser que a rotina da vida cotidiana e doméstica tenha eliminado qualquer indício de romance, que seu relacionamento tinha no início. Hoje é um dia para reacender o romance, e fazer as faíscas voarem novamente. Aos solteiros. O trigo no lua urano, compensa com a negatividade de mercúrio. Em outras palavras, você está defendendo uma atitude positiva, tentando deixar de lado, o que está em sua mente. Você tenta se livrar de sua timidez natural para o seu encontro. Urano lhe dá os meios para fazê-lo, então divirta-se. Um mantra para o seu dia. Eu sirvo meu propósito. Então deixe o seu mantra nos comentários, e afirme ele durante o dia, repita. Eu sirvo meu propósito. Números do dia. 2, 20, 52. Cor do dia. Azul. Não esqueça de deixar o seu mantra nos comentários. Eu sempre estou lendo todos, e deixando o meu gostei, na medida do possível também estou respondendo todos. Se você gosta dos meus vídeos, eu te peço que deixe o seu gostei, para ajudar o canal a crescer. Também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. A gente se vê na próxima previsão astral. Muita luz para você, e a gente, se vê amanhã. Previsões para o signo de Libra. Hoje pode ser estressante para este signo. Vale a pena controlar suas emoções e declarações. Caso contrário você pode entrar em uma situação desagradável. Além disso, não dê motivos para ataques verbais a você. As viagens de negócios não estão excluídas. Na véspera de uma viagem, você precisa mobilizar todas as suas forças, e resolver um número considerável de problemas em um curto espaço de tempo. As estrelas irão ajudá-lo com isso. Às vésperas de possíveis feriados, Libra realizará um desejo antigo, que dará força para novas vitórias. Na frente do amor, lembre-se de priorizar, e apreciar seu parceiro, e mostrar a ele seus sentimentos. Independentemente de uma abordagem original para alcançar o sucesso, seu caminho fica bloqueado. Você sempre esteve no caminho certo, e fez um bom progresso. Com muitos obstáculos, é necessário reavaliar a situação, e olhar para novas possibilidades. Mude sua abordagem e concentre-se na tarefa principal, então você estará muito mais perto de alcançar seu objetivo. As estrelas sorriem favoravelmente para você hoje. Chegou hora de fazer um balanço. Verifique consigo mesmo, reexamine sua estratégia e reveja sua atitude em relação a certas pessoas e situações. Isso ajudará a melhorar significativamente sua vida, permitindo que você seja mais positivo e otimista a partir de agora. No dinheiro e carreira. Você está atingindo um ponto ideal no trabalho, onde tudo está finalmente indo bem. Não descanse em seus louros no entanto. Você precisava continuar trabalhando e aproveitando ao máximo todas as oportunidades de crescimento e progresso, que surgem em seu caminho. Confie em si mesmo, e não deixe que nada, ou ninguém o leve a duvidar de si mesmo, colocá-lo para baixo ou derrubá-lo do curso. É provável que você receba uma tarefa importante com prazos, que testarão o seu trabalho duro hoje. Portanto, seria de seu interesse usar todos os seus talentos ocultos, para melhorar suas perspectivas de carreira. Ao mesmo tempo, coloque ênfase em permanecer mentalmente ágil e dedicado ao seu trabalho. Tenha em mente que a autodisciplina, e a integridade são, as características que lhe renderiam o respeito de todos. O esforço implacável abre a porta para a prosperidade. Este é um período, em que você florescerá financeiramente. Este aumento do fluxo de fundos, irá ajudá-lo a pagar alguns empréstimos que você pode ter tomado recentemente. Mantenha seu bom crédito e boa reputação com as pessoas que lhe emprestaram os fundos. Não tente fugir de suas responsabilidades hoje. Uma vez pago, suas economias vão disparar. Libra também está tendo um bom dia hoje do ponto de vista financeiro. Todos os seus sucessos industriais receberão um merecido elogio, e até um prêmio. E também os dividendos dos depósitos serão muito úteis, especialmente se você estiver indo para algum lugar. Sua saúde e bem-estar. Hoje você se sentirá aliviado por estar de pé novamente depois de alguns recentes obstáculos de saúde frustrantes. Hoje é um dia, em que você estará plenamente consciente do valor de sua boa saúde, por isso certifique-se de seguir aquela dieta saudável e exercícios regulares, que você sabia que precisava. Libra hoje você deve cuidar, para manter o sistema imunológico, e as defesas do corpo no nível adequado. É melhor tomar medidas oportunas, para fortalecer o sistema nervoso. Tente usar não apenas medicamentos, mas também métodos de medicina tradicional. Coma também alimentos que contenham fósforo e cálcio, como peixe, queijo cottage, ovos, leite e algas marinhas. Para evitar que a fadiga se acumule, não se apresse para se envolver nas tarefas domésticas logo após o trabalho. Tire algum tempo para si mesmo, encontre uma hora livre para exercícios de relaxamento. Medite, durma ou apenas tome um banho. A atmosfera negativa criada pelo aspecto de hoje, pode ser redirecionada por sua natureza amante da alegria. No entanto, nem sempre é tão simples quanto você pensa. É mais fácil dizer sim do que não, pois é mais satisfatório agradar do que decepcionar. Mas, é possível dizer não, e ainda obter os resultados desejados. Nem sempre é fácil encontrar prazer. Isso é o que você precisa lembrar ao tomar decisões alimentares. Tudo se resume a se é uma decisão de sim ou não. No amor. Um sentimento de tensão ou conflito, pode tornar seu relacionamento mais difícil do que é hoje. Vocês dois sentirão a necessidade de suas opiniões, e isso pode ser muito benéfico. Você pode não se preocupar o suficiente com o que suas palavras vão soar. Pode causar sentimentos de desconfiança e mágoa. Certifique-se de ser um amigo fiel e bom para seu parceiro romântico. Se possível, expresse seu amor abertamente, para que seu parceiro perceba que você se importa com ele. Divirtam-se juntos, além de compartilhar momentos sérios e amorosos. Os momentos em que você nutre sua amizade são tão importantes quanto, os momentos em que você nutre seu relacionamento amoroso. Meu amigo solteiro, aborrecimentos são esperados na frente sentimental hoje. Os planetas sinalizam trocas tensas, e você provavelmente ficará desapontado com a maioria das pessoas ao seu redor. Alguns que são um pouco ciumentos, vão se divertir espalhando rumores desagradáveis pelas suas costas. Um mantra para o seu dia. Eu levo luz para minha casa. Então deixe o seu mantra nos comentários, e afirme ele durante o dia, repita. Eu levo luz para minha casa. Números do dia. 8, 53, 51. Cor do dia. Verde. Não esqueça de deixar o seu mantra nos comentários, eu sempre estou lendo todos, e deixando o meu gostei, na medida do possível também estou respondendo todos. Se você gosta dos meus vídeos, eu te peço que deixe o seu gostei, para ajudar o canal a crescer, também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. A gente se vê na próxima previsão astral, muita luz para você, e a gente, se vê amanhã. Previsões para o signo de escorpião. Hoje escorpião é melhor ficar quieto e não deixar sua linguagem dizer muito aos seus entes queridos, caso contrário, conflitos sérios nos relacionamentos não podem ser evitados. Mesmo conversas simples e emocionantes podem, se transformar rápida, e imperceptivelmente em uma conversa animada, ou em quebrar pratos. Para não levar a isso, evite tópicos escorregadios. Durante um conflito, tente ficar do lado de seu oponente, talvez você entenda como ele, se sente agora. Em nenhum caso, não fique pessoal. Se você quer dizer algo, seja gentil. Invulgarmente calmo mesmo sob a maior pressão, você não se incomoda com os prazos, pelo contrário, quanto mais você tem que fazer, mais eficiente você é. Uma sensação de satisfação beneficia os relacionamentos pessoais, sua cabeça está clara, e você tem tempo para seu parceiro. Descubra como você pode incluir técnicas de relaxamento para ajudá-lo a permanecer assim o maior tempo possível. Alguém estará pedindo seu apoio hoje, ou até mesmo seu ombro para chorar. Comunique-se sinceramente do fundo do seu coração. Eles logo voltarão a sorrir graças a você. Não há nada mais bonito, do que ajudar uma pessoa necessitada. Você também vai se sentir mais especial. No dinheiro e carreira. É provável que você se beneficie de sua adaptabilidade em todas as situações no trabalho hoje. Há indícios de que isso trará algumas recompensas e reconhecimento do seu jeito. Não se surpreenda se lhe forem confiadas algumas responsabilidades adicionais. Isso não apenas permitiria que você exibisse seus talentos ocultos, mas também aumentaria suas perspectivas de carreira. Portanto, não hesite em agarrá-los. Você precisa ter cuidado com perdas e triturações de dinheiro agora. Você pode estar na situação decepcionante de colocar muito trabalho duro e descobrir que seus ganhos são desproporcionalmente pequenos para a quantidade de esforço que você está colocando. Grandes somas chegando hoje também. Você pode entrar em uma situação financeira apertada hoje se não for cuidadoso. Você é incapaz de entender o funcionamento de outras pessoas, e sua primeira reação é criticá-las. É aqui que você precisa ter cuidado. Você não precisa disciplinar alguém por fazer algo diferente do que você fez. Negócios no campo das finanças, esquemas bem pensados, projetos e decisões conservadoras, ajudarão a atrair sucesso e fortuna. Assumir a promoção de suas próprias ideias e projetos não vale a pena, como pode haver duras críticas de superiores e funcionários. Sua saúde e bem-estar. No que diz respeito à saúde e bem-estar, hoje escorpião terá toda paciência e resistência. É provável que um tratamento recente não dê os resultados rápidos que você espera. Portanto, tente se recompor e agir de acordo com as recomendações dos médicos. Em caso de dúvida, consulte outros especialistas, compare seus diagnósticos e o método de tratamento proposto. Hoje você se sentirá aliviado de alguns dos problemas que o incomodaram recentemente e se sentirá muito melhor. Qualquer tensão mental que você possa estar experimentando desaparecerá completamente e você dará um suspiro de alívio. Use este dia para se sentir relaxado e rejuvenescido e progredir em alguns dos itens pendentes da sua lista de tarefas. O reforço positivo é a melhor maneira de manter o foco em sua saúde. Você experimentará altos e baixos, quando tentar manter um estilo de vida saudável. Isso deve ser tratado com disciplina. Você também deve se mimar. É importante relaxar após um dia duro de treinamento. O reforço positivo pode influenciar seu corpo. No amor. No que diz respeito à sua vida pessoal, você está passando por um período muito alegre e agradável. Você estabeleceu seu relacionamento em uma base sólida e nada poderia estragar a bela atmosfera entre você e seu parceiro. E se você ainda quer encontrar a pessoa que mudará sua vida, use um sorriso no rosto e dê o melhor de si. Este dia favorece flertes e paixões que aumentarão seu ego, além de algo mais significativo. É hora de você deixar seu parceiro saber como sua vida mudou desde que ele chegou. Isso elevaria seu espírito e permitiria que vocês dois embarcassem em uma jornada juntos, carregados pelo amor que compartilham um pelo outro. Derrame seu coração para seu amado hoje. Aos solteiros. Uma conversa pode trazer mais, do que você jamais poderia imaginar. A pessoa com quem você está falando tem um grande potencial romântico e atende a todos os seus requisitos. Você pode se preocupar com esta oportunidade maravilhosa sendo perdida, mas você não precisa se preocupar. Eles estão mais preocupados do que você. Fale mais. Um mantra para o seu dia. Eu sou fonte de inspiração. Então deixe o seu mantra nos comentários, e afirme ele durante o dia, repita. Eu sou fonte de inspiração. Números do dia. 27, 10, 34. Cor do dia. Vermelho. Não esqueça de deixar o seu mantra nos comentários, eu sempre estou lendo todos, e deixando o meu gostei, na medida do possível também estou respondendo todos. Se você gosta dos meus vídeos, eu te peço que deixe o seu gostei, para ajudar o canal a crescer, também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. A gente se vê na próxima previsão astral, muita luz para você, e a gente, se vê amanhã. Previsões para o signo de Sagitário Não procure mais a rota de fuga e mostre seu verdadeiro eu ao mundo. Inteligência e autoconfiança são, o que você tem a oferecer agora. Você tem pensamentos e pensamentos imaginativos. Há literalmente uma lacuna no trabalho, que exige que você a preencha com suas ideias. A gerência apreciará suas ideias inovadoras. Não seja passivo, e finalmente mostre o que há em você. A ideia principal do dia para Sagitário para hoje, é a melhoria da casa. Como você sabe, uma retaguarda confiável é uma garantia incondicional de sucesso social. Portanto, vale a pena considerar, e finalmente cumprir a promessa que você fez à sua casa há muito tempo. Comece limpando itens desnecessários em casa. Ao mesmo tempo, você colocará seus próprios pensamentos e planos literalmente nas prateleiras. É possível que você seja oferecido, para iniciar uma reforma muito planejada. À tarde, Sagitário deve abster-se de ações imprudentes. Se o negócio em que você vai se envolver parece uma aposta real para você, é melhor recusá-lo. Não vá contra o destino, caso contrário às circunstâncias, serão mais fortes do que você. Mantenha-se calmo, e bem-humorado. Suas habilidades organizacionais estão em demanda, você utiliza as ideias das pessoas e realiza muitas coisas, que têm um efeito positivo em sua autoconfiança. Com uma abordagem tão útil, você é capaz de reunir diferentes personalidades. Estando tão em forma e preocupado com a saúde dos outros quanto você, não se esqueça de fazer melhorias em seus hábitos de vida saudáveis também. No dinheiro e carreira. Hoje mudar de emprego sem pensar nos prós e contras pode não te dar os resultados desejados. Muitas boas oportunidades provavelmente surgirão no seu caminho hoje. No entanto, eles exigiriam que você mantivesse a capacidade de planejar algo, e depois segui-lo. Certifique-se de não deixar as oportunidades escaparem de suas mãos. Lembre-se, uma vez perdida uma oportunidade pode não voltar. O dinheiro que você ganha agora não virá sem esse esforço extra. Atenha-se a maneiras testadas e comprovadas de ganhar, e economizar dinheiro, como fontes regulares de renda e investimentos, que ganham valor por meio de juros. Investimentos de alto risco, não são bem indicados hoje, então seja conservador. Você precisará colocar um pouco de esforço extra em suas questões financeiras para obter ganhos hoje. Sagitário, você precisa ser proativo e terá sorte nisso. As estrelas prometem um dia bom e produtivo. Você terá a oportunidade de surpreender os outros com seus próprios talentos, e a capacidade de sair de uma situação difícil. A coincidência de circunstâncias, será bem sucedida e permitirá que os sinais atinjam facilmente seu objetivo. Não recomendamos abrir mão de cargas adicionais, se seu chefe sugerir. Seus esforços, trabalho realizado e atitude proativa, abrirão o caminho certo para a tão esperada posição. Portanto, ouse lutar. Trabalhe com pessoas tão apaixonadas e dedicadas quanto você. Eles vão te ensinar muito, e podem até ajudar a mudar sua perspectiva. Você pode compartilhar suas ideias livremente. Você será capaz de aprender, se ouvir com atenção. Sua saúde e bem-estar. Você precisa empregar todas as suas habilidades diplomáticas, e realmente confiar em seus instintos hoje, se quiser superar os muitos obstáculos em seu caminho. Você sabe muito bem, que pode enfrentar qualquer desafio, e sair vitorioso. Tudo que você precisa, é ter fé em si mesmo, e não desistir tão facilmente. Em breve, tudo ficará bem, e você terá tempo, para começar com seus objetivos e sonhos mais ambiciosos para o futuro. Além disso. Os níveis de estresse mais baixos hoje deixarão você, se sentindo aliviado. Seu aspecto de saúde hoje é positivo, e seu estilo de vida saudável em geral está mantendo você, se sentindo em forma, e com ótima aparência. Você parece e se sente bem, aproveite ao máximo. Aproveite o ar livre, ou entre na academia, que você está de olho, para que seu regime geral de condicionamento físico, possa ser estabelecido para seu benefício a longo prazo. Você já notou o quanto mais consciente você pode ser sobre suas escolhas alimentares, mais fácil é escolher quais alimentos você vai comer? É mais fácil tomar decisões informadas com antecedência sobre os alimentos que você vai e não vai comer. É claro que seu objetivo de um corpo saudável, e uma vida feliz, será evidente ao longo do dia. O primeiro passo é amar a si mesmo, bem como os alimentos que você come. No amor. Para infundir um espírito romântico em seu relacionamento, você deve enviar uma mensagem adorável ao seu parceiro. Isso permitiria que essa pessoa conhecesse seu desejo de continuar, e até aprofundar seu vínculo romântico. Faça o que fizer, certifique-se de que seja sincero, mas com uma surpresa. Ao mesmo tempo, evite escrever algo só, porque acha que seu amado quer ouvir. A energia astral de hoje pode fazer você, se sentir e agir como um milhão de dólares. Hoje é um bom dia para acelerar, se você estiver em um novo relacionamento apaixonado e emocionante. Você sempre encontrará romance, quando fizer algo que ama, se estiver procurando por isso. Você tem a oportunidade de chegar ao fundo de certos assuntos complicados em sua vida pessoal hoje. Isso irá ajudá-lo a melhorar o clima com seu parceiro, e levar seu relacionamento para o próximo nível. Se você é desapegado, prepare-se para se apaixonar. Aos solteiros. Este é um grande despertar para você, pois você percebe que a educação que recebeu o, levou a padrões de representação estreitos e rígidos que, no fundo, você temia a vida de casal. Você entendeu que sua vida amorosa dependerá de sua capacidade e capacidade de desencadear o amor. Um mantra para o seu dia. Eu sou fonte de inspiração. Então deixe o seu mantra nos comentários, e afirme ele durante o dia, repita. Eu sou fonte de inspiração. Números do dia. 12, 57, 46. Cor do dia. Verde. Não esqueça de deixar o seu mantra nos comentários, eu sempre estou lendo todos, e deixando o meu gostei, na medida do possível também estou respondendo todos. Se você gosta dos meus vídeos, eu te peço que deixe o seu gostei, para ajudar o canal a crescer, também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. A gente se vê na próxima previsão astral, muita luz para você, e a gente, se vê amanhã. Previsões para o signo de Capricórnio. Hoje para Capricórnio será espontâneo e imprevisível. Se você tem alguma coisa importante planejada para este dia, esteja preparado com antecedência, para que as coisas não saiam do jeito que você gostaria. A situação é capaz de mudar repetidamente. Será quase impossível prever como o cartão vai sair. Tome mais cuidado com as pessoas. Existe um alto risco de você ser provocado a um colapso emocional. A melhor solução seria dedicar um dia tão agitado à criatividade, ou ao amor. Passe o resto do dia com seu ente querido, tome um banho quente e apenas relaxe. Fortemente influenciado por suas emoções, seus relacionamentos funcionam sem problemas, e tornam o trabalho em equipe mais fácil do que o habitual. Aceite a maneira, como você está se sentindo, aproveite as experiências que isso traz. Encontrar-se com amigos dá-lhe a oportunidade de compartilhar algumas experiências memoráveis. Evite o esforço físico, cuide da sua saúde, e não exagere. No dinheiro e carreira. Hoje você terá que tomar algumas iniciativas em seu local de trabalho, para permitir-se melhorar suas perspectivas de carreira. Você deve ter em mente, que o crescimento da sua carreira, estará diretamente ligado ao seu desempenho, e aos seus resultados. Você deve continuar a aprimorar suas habilidades técnicas, para obter uma vantagem sobre os outros. Hoje você vai reavaliar seu orçamento, e ficará aliviado ao ver, que tem um pequeno superávit disponível hoje graças, a todo o seu trabalho duro na frente monetária. Deixe esse sedente no banco, exatamente onde precisa estar, mas pelo menos esteja ciente, de que suas dificuldades financeiras não são tão terríveis quanto você esperava. Mantenha suas práticas de orçamento e economia hoje. Pense em algumas boas opções de investimento. Hoje é o início de uma tendência de dois meses que exige que você, se torne mais consciente e atento às pessoas ao seu redor. Este não é o momento certo, para trabalhar em uma bolha. Você precisa prestar atenção, e ser respeitoso com todos os aspectos. As questões financeiras serão especialmente relevantes para Capricórnio. Você pode facilmente dizer, que é hora de analisar detalhadamente sua situação financeira atual, avaliar em que a maior parte de seus fundos é gasta, e se você é capaz de correlacionar adequadamente sua própria renda com as despesas. Se você perceber que está gastando muito ultimamente, tente se limitar por um tempo. As finanças economizadas a tempo, ainda serão úteis para você no futuro. Não fique sem dinheiro. Sua saúde e bem-estar. Você experimentará muito alívio hoje com a mudança positiva em seu nível de estresse. Uma boa dieta saudável, algum descanso e relaxamento, e alguns exercícios leves, estão realmente começando a valer a pena para você. Aqueles que sofrem de problemas de digestão verão que seus sintomas diminuem, e eles estão se sentindo bem novamente. Com toda a energia ígnea fluindo da constelação celestial em seu caminho, não será difícil acessar seu charme. Essa energia pode ser usada para aumentar seus treinos. Você se sentirá muito melhor, se puder fazer exercícios aeróbicos. Yoga ou outros exercícios de fortalecimento profundo, podem ser uma boa escolha. Eles vão aquecer seus músculos, e derreter alguns, o que, por sua vez, ajudará você a alongar. No amor. Hobbies interessantes que você compartilha mutuamente com seu amado, ajudarão a desfrutar da companhia dele hoje. Fazer coisas juntos também consolidará seu relacionamento. Use esta oportunidade para transmitir seus sentimentos genuínos, e evitar que ele, se sinta negligenciado. A reciprocidade que você recebe, será prova suficiente, se você está no caminho certo. Você poderá se aproximar do seu parceiro hoje, e ter um dia lindo, cheio de ternura e amor um pelo outro. Envolva-se em atividades que ambos gostem, e você não vai se arrepender. Se você é solteiro, ouse dar o primeiro passo. Cabe a você conhecer a pessoa que você gosta. Na vida dos solteiros. Você está experimentando esta quadratura Saturno-Urano, como um sentimento de desamparo, e é possível que isso prejudique seu moral. Mas a boa influência de Urano traz uma energia revigorante, que não é do seu agrado. Você quer estar na companhia, mas não precisa necessariamente falar de amor. Um mantra para o seu dia. Eu tenho total controle sobre a minha vida. Então deixe o seu mantra nos comentários, e afirme ele durante o dia. Repita. Eu tenho total controle sobre a minha vida. Números do dia. 54, 47, 2. Cor do dia. Branco. Não esqueça de deixar o seu mantra nos comentários. Eu sempre estou lendo todos, e deixando o meu gostei, na medida do possível também estou respondendo todos. Se você gosta dos meus vídeos, eu te peço que deixe o seu gostei, para ajudar o canal a crescer. Também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. A gente se vê na próxima previsão astral. Muita luz para você, e a gente, se vê amanhã. Previsões para o signo de aquário. É hora de você resolver e limpar muito da madeira morta em sua vida, física e emocionalmente. É hora de uma limpeza de primavera completa. Não será fácil, pois outros estão segurando a nostalgia. O que eles percebem como coisas de valor, não são o que você considera, que vale a pena manter. É essencial organizar sua vida, e criar mais espaço ao seu redor. Dito isto, hoje pode se resumir a momentos de compromisso, em vez de uma parte reivindicar a vitória sobre a outra. A outra pessoa pode preferir a desordem. As tensões reprimidas desaparecem, você permanece calmo mesmo ao lidar com contratempos inesperados, que ajudam a resolver quaisquer mal entendidos ou incertezas. Você dá um impulso necessário a relacionamentos importantes, e revigora quaisquer que existam, ou que você tenha negligenciado. Demonstrando regularmente apreço por aqueles, com quem você mais importa, você lhes dá um tratamento extraordinário. No dinheiro e carreira. É provável que você seja recompensado por seu desempenho no trabalho. No entanto, evite que isso suba sua cabeça. É hora de adquirir novas habilidades técnicas, e se esforçar para corresponder às expectativas da empresa. Os gerentes que possuem excelentes habilidades de comunicação com uma atitude positiva provavelmente terão sucesso em seus esforços no trabalho. Alguns de vocês também provavelmente, receberão várias ofertas no exterior. Você vai recuperar objetos de valor perdidos ou extraviados hoje. Procure debaixo da cama, ou nas gavetas. Seu precioso objeto provavelmente, será encontrado onde você menos espera. Vire a casa de cabeça para baixo, se precisar, pois você certamente a localizará hoje, se pesquisar o suficiente. Você pode ter tido, uma epifania nas últimas semanas e aproveitado, a chance de implementá-la. Agora você está começando a perceber a verdade, e a ver todas as razões pelas quais ela não funcionará. Não se distraia. Suas economias aumentarão significativamente no futuro próximo. O dia irá ajudá-lo a sair dos problemas relacionados ao dinheiro. Boas oportunidades virão à sua frente. Tenha cuidado em questões financeiras, e não gaste seu dinheiro desnecessariamente. Ao investir, busque a opinião de alguém que tenha domínio sobre o assunto. Sua saúde e bem-estar. Vá em frente e delicice com aquele doce que você está desejando, mas não exagere enquanto está progredindo em direção aos seus objetivos de condicionamento físico. Algumas irritações e problemas, que você tem experimentado recentemente em sua esfera de saúde diminuirão hoje, e você se sentirá em forma e bem. Agora que você está se sentindo melhor, por que não entrar na academia, como você está pensando? É importante que de vez, em quando você verifique o conteúdo de seus armários de remédios e jogue fora quaisquer medicamentos vencidos. Você deve verificar a data, e jogar fora quaisquer medicamentos antigos. Enquanto estiver lá, dê uma olhada nas coisas divertidas, que você mantém em seus armários. Você tem molhos Epsom ou óleos essenciais que você não conhecia. A erva cidreira pode ser usada, como um tônico nervoso e óleo essencial. É também uma ótima maneira de se sentir calmo e bem. Além disso, as estrelas recomendam falar menos sobre suas doenças com estranhos. E se você decidir escolher métodos não tradicionais de tratamento, tenha muito cuidado para não cometer erros, e não cair em charlatães. No amor. Hoje sua vida romântica pode se animar ao receber uma mensagem emocionante de seu parceiro. Isso pode fazer com que você anseie ansiosamente por conhecê-los em breve. Encontre algum tempo que vocês possam passar juntos, deixando para trás as preocupações e preocupações do resto de sua vida. As palavras doces que você troca com seu parceiro hoje, ajudarão a estabelecer as bases para um relacionamento amoroso. As coisas estão indo bem em seu relacionamento. Você experimentará uma melhoria ainda maior, se ousar se abrir e compartilhar seus sentimentos mais íntimos com seu ente querido, sem deixar que o orgulho ou a dúvida atrapalhem. Isso irá ajudá-lo a fortalecer seu vínculo um com o outro, e trazer momentos ainda mais felizes juntos. Se você é solteiro, está se sentindo bastante sexy agora, e isso sem dúvida o levará a novas aventuras eróticas, cheias de romance e paixão. Um mantra para o seu dia. Eu sou fonte de inspiração. Então deixe o seu mantra nos comentários, e afirme ele durante o dia, repita. Eu sou fonte de inspiração. Números do dia. 54, 48, 18. Cor do dia. Roxo. Não esqueça de deixar o seu mantra nos comentários, eu sempre estou lendo todos, e deixando o meu gostei, na medida do possível também estou respondendo todos. Se você gosta dos meus vídeos, eu te peço que deixe o seu gostei, para ajudar o canal a crescer, também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. A gente se vê na próxima previsão astral, muita luz para você, e a gente, se vê amanhã. Previsões para o signo de peixes. Você deve ser filosófico sobre seus relacionamentos, e como eles se encaixam em seus objetivos de vida agora. Não tenha muita esperança, de que os outros tenham o mesmo sonho que você. Isso não significa que você precisa estar em desacordo um com o outro, apenas que você deve pelo menos estar em linhas paralelas com objetivos semelhantes. Você pode se tornar muito mais próximo ao satisfazer as necessidades de seu parceiro com as suas. Isso servirá para estimulá-los a retribuir. Isso se tornará uma situação ganha-ganha. As tensões do passado desaparecem, e eventualmente desaparecem, e com uma nova fase, há uma mudança na atitude que você adota, ou um rearranjo que traz uma satisfação considerável, um compartilhamento de responsabilidades ou mudanças de longo alcance. Foi preciso muita energia e esforço da sua parte para chegar até aqui, tire um tempo para relaxar, dar um mergulho, tem um efeito calmante. No dinheiro e carreira. Na frente profissional, o desejo de ser bem-sucedido trará resultados positivos. Mantenha seus níveis de energia altos e apoie sua empresa com iniciativas ousadas para ter sucesso. Se você estiver em administração ou serviços financeiros, descobrirá que sua constante busca pelo sucesso está realmente valendo a pena hoje. Quase parece que você não pode fazer nada errado. Esforços extensivos resultam em ganhos moderados na frente profissional. Mesmo que pareça que as coisas estão indo na direção certa, você descobre que existem alguns obstáculos intransponíveis em seu caminho que o impedem de alcançar alguns objetivos profissionais de curto prazo. Apenas seja persistente em seus esforços hoje, para progredir em seu trabalho, e você certamente fará alguns pequenos avanços. Os obstáculos serão removidos do seu caminho em breve. Hoje os entes queridos esperarão surpresas agradáveis de peixes. É possível que a maioria dos presentes seja caro. No entanto, não seja mesquinho, e dê alegria à sua família. Surpresas são sempre bem-vindas, mesmo que você gaste muito com elas. É provável que você até, faça um rearranjo ou uma pequena reforma na casa. Quanto à distribuição das finanças no trabalho, você não deve desperdiçar dinheiro aqui, bem como suas declarações negativas para as autoridades. Tal opinião pode chegar facilmente a autoridades superiores, e afetará tanto seu prêmio quanto sua reputação. Alguém da sua vida profissional, irá contribuir hoje e fará uma enorme diferença. Uma situação antes vista, como sem esperança de repente é uma grande promessa. Você é mais valioso do que imagina. Sua saúde e bem-estar. Hoje peixes terá uma área do peito, e do coração ligeiramente vulnerável. Você precisará se vestir calorosamente para não esfriar demais. Também proteja esta área de solavancos e contusões. Se você tem hipertensão ou excesso de peso, o estresse em seu coração será especialmente sentido. Portanto, lembre-se de monitorar sua pressão arterial. Observe as recomendações médicas para organizar seu trabalho, bem como sua rotina diária. Certifique-se de encontrar tempo para atividade física, exercício ou aquecimento geral. Não se esqueça da ginástica conjunta. Você pode sentir a necessidade de chegar a um lugar de paz mental e calma hoje. Algumas horas de solidão, farão maravilhas para o seu estado de espírito e equilíbrio interior. Tire um tempo para relaxar hoje, e sinta como estar calmo realmente o reenergiza, e lhe devolve o desejo de tirar o máximo proveito da vida. Sua configuração planetária atual, pode fazer com que pareça solitário. Você percebe que existem muitos desequilíbrios, que o mundo tem, que você não pode consertar. Quando você está considerando problemas de saúde, é possível se sentir isolado. Compartilhe suas ideias e pensamentos com familiares e amigos que o apoiam. A energia planetária lhe diz, para compartilhar abertamente seus pensamentos e sentimentos com pessoas em quem confia. No amor, algumas pequenas dificuldades podem ser esperadas na frente romântica, pois seu parceiro pode fazer uma visita curta. Não se desespere, pois isso só fará com que seu vínculo se torne mais forte. Na verdade, será uma bênção disfarçada, pois você perceberá o quanto vocês se amam. Você perceberá que as coisas não são as mesmas quando seu amor não estiver por perto, e haverá uma nova emoção quando vocês estiverem reunidos. Em vez de criar cenários selvagens em sua cabeça, e cansar seu parceiro, porque você não tenta relaxar um pouco. Tente se concentrar nas coisas positivas e substanciais em sua vida. Se você é solteiro, um novo conhecido fará seu coração palpitar. Você geralmente não gosta de falar muito, a menos que saiba, que é a única maneira de atrair o amor da sua vida. Você tem a oportunidade de conseguir isso hoje, no entanto, precisará se sentir confortável com uma conversa inteligente antes de seguir em frente. Pegue sua enciclopédia. Um mantra para o seu dia. Na minha vida terei muita paz. Então deixe o seu mantra nos comentários, e afirme ele durante o dia, repita. Na minha vida terei muita paz. Números do dia. 31, 5, 40. Cor do dia. Preto. Não esqueça de deixar o seu mantra nos comentários. Eu sempre estou lendo todos, e deixando o meu gostei, na medida do possível também estou respondendo todos. Se você gosta dos meus vídeos, eu te peço que deixe o seu gostei, para ajudar o canal a crescer, também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. A gente se vê na próxima previsão astral, muita luz para você, e a gente, se vê amanhã. Enigma do Oriente.